Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ver esta tiara em crochê, muito fácil, rápida e econômica. Vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo. Vamos iniciar com o fio verde, vamos fazer assim para dar um laço, fazer duas correntinhas e puxar para dar um nó. Vamos fazer o total de dez correntinhas. Uma, duas, três, dez. Feito as dez correntinhas. Vamos contar três pontos voltando, um, dois, três. No quarto ponto, laçamos a agulha e fazemos um ponto alto. No ponto seguinte, laçamos a agulha e fazemos outro ponto alto. Vamos fazer para cada correntinha dessas, um ponto alto. Laçamos a agulha e no ponto seguinte, fazemos outro ponto alto. No total, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Fazemos três correntinhas, viramos nosso trabalho e no ponto seguinte, fazemos um ponto alto. Laçamos a agulha e fazemos ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto desta carreira. Chegando no último ponto alto, fazemos ponto alto sobre ponto alto. Subimos três correntinhas, viramos nosso trabalho. Vamos continuar repetindo esta sequência até chegar no tamanho que desejamos. Eu vou adiantar, já voltamos. Fiz o total de 36 voltas. Ficou medindo 34 centímetros. Continuando, fazemos uma correntinha, viramos nosso trabalho, pulamos o próximo ponto. No ponto seguinte, fazemos um ponto baixo. Nos três pontos altos seguintes, fazemos um ponto baixo para cada ponto. Depois, pulamos um ponto e no último ponto, fazemos um ponto baixo. Fazemos uma correntinha, viramos nosso trabalho novamente. Pulamos um ponto, no ponto seguinte, fazemos um ponto baixo. E nos dois pontos altos seguintes, fazemos um ponto baixo para cada ponto. Chegando nos dois últimos pontos, pulamos um ponto e fazemos um ponto baixo no último ponto. Fazemos uma correntinha, viramos nosso trabalho e novamente pulamos um ponto. No ponto seguinte, fazemos um ponto baixo. No próximo ponto, fazemos outro ponto baixo. Agora, vamos fazer um cordão com 50 correntinhas. Do mesmo jeito, vamos fazer deste outro lado. Depois, cortamos o fio e damos o nó. Se você preferir, no lugar do cordão, pode estar colocando elástico. Vamos prender o fio verde, bem aqui perto, onde iniciamos o cordão. Esta tiara em crochê é muito fácil de fazer. Puxamos o fio, fazemos uma, duas, três correntinhas. Laçamos a agulha, neste mesmo lugar, vamos fazer um ponto alto. E vamos ficar com uma laçadinha na agulha, não vamos tirar tudo. Fazer novamente outro ponto alto, ficar com a laçadinha na agulha. Novamente, fazemos outro ponto alto. Ficamos com a laçadinha na agulha. Tiramos só uma. Agora sim, puxamos o fio com todas as laçadinhas juntas. Fizemos no total quatro pontos altos. Fazemos uma correntinha para prender. Fazemos uma, duas, três correntinhas. E aqui, neste próximo espaço, neste espaço aqui destas voltas, prendemos com um ponto baixo. Fazemos uma, duas correntinhas. E aqui, neste, laçamos a agulha e neste espaço, vamos fazer outros grupos de quatro pontos altos. Aqui fazemos o primeiro ponto alto. Não finalizamos ele totalmente, deixamos a laçada na agulha. Laçamos a agulha, fazemos um ponto alto, tiramos só um lacinho, deixamos o outro. Fazemos novamente outro ponto alto, tiramos só um lacinho, deixamos o outro na agulha. Outro ponto alto, tiramos um, deixamos um laço na agulha. Agora, puxamos o fio e tiramos eles todos juntos. Prendemos com uma correntinha. Fazemos três correntinhas e prendemos no próximo espaço com um ponto baixo. Novamente, fazemos duas correntinhas e vamos repetir esta sequência por toda a lateral. Adiantei, ficou assim, vamos fazer deste mesmo jeito na outra lateral. Vamos caminhar pra este lado com ponto baixíssimo. E aí Chegando aqui, fazemos duas correntinhas, laçamos a agulha. Vamos fazer neste próximo espaço aqui os quatro pontos altos. Fazemos o primeiro ponto alto, deixamos a laçadinha na agulha. Fazemos outro ponto alto, tiramos a laçadinha e deixamos a outra. Laço a agulha e faço três pontos altos, deixando a laçadinha na agulha. Laço a agulha e faço o quarto ponto alto, deixando uma laçadinha. Agora, puxamos as laçadinhas tudo de uma vez e fazemos uma correntinha para prender. Fazemos três correntinhas e prendemos no próximo espaço, nesta volta aqui. Com um ponto baixo. Assim, vamos dando sequência a esta outra lateral. Chegando aqui no final, fazemos três correntinhas e prendemos neste espaço com um ponto baixo. Fazemos mais uma correntinha para dar um nó, cortamos o fio e fazemos o arremate. Com a linha branca, vamos fazer um laço, fazer uma correntinha e puxar para dar um nó. E vamos fazer um cordão aqui e medindo na base que acabamos de fazer. Vamos fazendo e medindo. Quando estiver do mesmo tamanho, parando. Continuando, vamos voltar uma correntinha e fazer um ponto baixo. Na correntinha seguinte, fazemos outro ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. Vamos percorrer todo este cordão, fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Adiantei, chegando no final do cordão, fazemos uma correntinha. Viramos o nosso trabalho. E vamos fazer sobre cada ponto baixo destes, mais uma carreira de ponto baixo. Vamos ficar no total com três carreiras. No ponto seguinte, fazemos um ponto baixo. No próximo ponto, fazemos um ponto baixo. Novamente, no próximo ponto, outro ponto baixo. Adiantei. Chegando no final, fazemos uma correntinha para dar um nó. Cortamos o fio. E fazemos o arremate das pontas. Vamos precisar de três destes. Eu fiz um branco e dois amarelos. Vamos colocar as pontas do amarelo, uma por cima da outra. A do branco, por cima dos dois. E vamos costurar as pontas. Eu estou usando a linha de costura amarela, pode ser a branca também. Ou se você preferir, costurar com a linha de nalho. Ou até com a própria linha do crochê. Agora, pegamos a ponta de cá, jogamos para este lado. A outra ponta, para o outro lado. E deixamos a parte branca centralizada. E com a agulha, vamos costurar. Costuramos, que é para estas pontas ficarem entrelaçadas. Agora, vamos passar a ponta amarela por trás do branco. E a outra ponta, também, para o outro lado. E entrelaçar. Aí, vamos estar intercalando. Uma vez, entrelaçando pela frente, outra vez. Por trás. Aí, fica deste jeito aqui. A mesma coisa que fica na frente. Pegamos a agulha e prendemos. Agora, colocamos esta parte aqui, para este lado. Esta outra, para o outro lado. E ajeitamos. Assim, vamos entrelaçando e costurando. Adiantei, chegando aqui no final. Passamos as pontas que sobram para trás. E costuramos. Agora, centralizamos na base verde e costuramos. Ao costurar, se você preferir, já pode ir colocando perna. as pérolas eu vou costurar primeiro depois eu volto colocando as pétalas eu já estou finalizando a costura e aí e sem as pérolas ela fica assim e vamos enfeitar com pérolas passamos a agulha por aqui colocamos a pérola na agulha e costuramos eu estou costurando com a linha de costura mas se você preferir pode estar usando a linha de nylon ou uma outra linha da cor do crochê na mesma espessura eu agradeço cada um de vocês pela companhia peço se gostar do vídeo não esqueça de deixar o seu like se for novo por aqui se inscreva no canal ative o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo qualquer dúvida pode deixar nos comentários e respondo com o maior carinho e as pérolas dão charme a mais e essas ponta aprendemos no cabelo se você preferir você pode engrossar elas fazendo pontos baixos e também no lugar delas pode estar colocando elástico e está feita a tiara em crochê fiz com as cores da bandeira do brasil você pode fazer com várias outras outras cores colocando o enfeite de sua preferência compartilha este vídeo tchau fique com deus